Ô gente, pela primeira vez, vocês vão saber pela primeira vez, na voz da Lady, o que esse cara canta na letra da música que todo mundo fala. Ela é tão bonitinha, eu gosto tanto dessa música. Com vocês é Eric Clapton, Wonderful Tonight, gravada em português pelo Leonardo... o quê? O quê? Ah, vamos lá sim, eu te ajudo, eu te ajudo, calma tá bom? Deveria ser antes do cafezinho colorido. Vamos lá! Essa música é muito brega, gente. Não tem base do tanto que ela é brega, mas tá bom, 788-4322, o nosso telefone pra você. É tarde da noite. Ela tá se perguntando que roupa que ela vai vestir. Ela põe uma maquiagem e peteia seus lindos, longos, longos cabelos. Loiros. E ela me pergunta... Tô bonita, amorzinho. E eu digo sim. Você tá lindo hoje à noite, mentiroso. Não debocha da música dos outros, menina, é a letra da música. Agora ele vai pra festa, ele vai pra festa, ó. Nós vamos pra festa. E todo mundo tá olhando. Essa linda mulher. Caminhando comigo. E ela me pergunta... Amorzinho, você tá bem? E eu digo sim, mentiroso. Eu tô me sentindo tão bem hoje à noite. Eu tô me sentindo maravilhoso porque... Porque eu vejo a luz do amor nos seus olhos. E eu fico me perguntando... Se acima de tudo você não... Realiza! Você não pensa! O quanto eu te amo. Olha o ritmo dessa guitarra, que coisa nojenta. Olha só! Agora pensa! Cadê o tomatinho pra jogar? Vamos lá! É hora de ir pra casa agora. Encaixaçado, ó. Tá com dor de cabeça! Tá louco, deu a chave do carro pra ela, hein? Eu tô tão lixado que eu vou pra cama. Ela me ajuda pra ir pra cama. E eu digo pra ela... Eu me comportei bem. E eu digo, meu querido... Você tá lindo hoje à noite, né? Aqui ele falou no passado. Você estava linda essa noite, esse vinho colorido. Esse café colorido. Agora você pensa. Essa é a letra da música que você ouve e fala. Essa música é bonitinha. É igual aquela música do... Aquela música antiga que existia lá, que tocava muito no Brasil, que era até uma de novela. Que o cara cantava assim... Charlie! My little dog! A música tocava em rádio, como se fosse música romântica. O cara canta pro cachorro dele. Pra melhorar essa dose triste que você ouviu no rádio agora. Com você, os Paralamas do Sucesso, cantando Labela Luna. O nosso telefone é 788-4362. Estamos ligados pra gente. Nós estamos no ar até meia-noite. Agora são 11h37. Agora, vem o Paralamas do Sucesso com Labela Luna. Música, faixa 13, do segundo disco do CD Nove Luas. Próta a música! A de Fulsa Brasil.com Lessons!